São cerca de 5 mil os lesados do BANIF na Madeira e nos Açores. A maioria imigrantes, muitos perderam as poupanças de uma vida aplicando em produtos financeiros que prometiam fazer render o dinheiro. Com a compra do BANIF pelo Santander, essas poupanças caíram num buraco negro. Os clientes ficaram sem garantias de reaverem o dinheiro. Hoje protestaram durante quase duas horas junto das instalações do Santander no Funchal. Faço parte de uma casa da Madeira em Pretória onde o Dr. Albuquerque esteve agora em dezembro. Vamos fazer lá para fechar as contas daqui. Porque se ele não pagar o dinheiro aos imigrantes que a gente anda lá a trabalhar, a levar fogo na cabeça, seja lá o que for, é fechar, não mandar mais dinheiro para aqui. 96 mil euros. O dinheiro da minha velhice, dos minhetos, dos meus filhos e meus. 40 anos na Venezuela trabalhando. Passando fome, deixando de beber um refresco. Deixando de beber uma laranjada. Estes ladrões agora. Dizeram, não, põem esta aqui em obrigações, não sei o que. Não quero. Põem o que não sei o que mais. Agora, no dia de amanhã, este ladrões me chamam dizendo que o meu dinheiro se perdeu. O que é que é fácil? Com 69 anos. Matam, me matam, roubam. A obrigação é empurrar-me para esse produto. E eu disse, é garantida, quero é garantida. Agora chego aqui, nem juro no principal, eu nem quero o júri, eu quero o meu dinheiro que trabalhei. Quase uma centena de lesados do Banif protestaram no Funchal, mas prometem que não vão ficar por aqui. Tem tudo! Tem tudo! Este é um babé que acabou de nascer. Este é um babé que acabou de nascer e que tem muito para crescer. Se a força das pessoas permitir, nós vamos ser mais e melhores, sem dúvida. Esta terça-feira, em Lisboa, será criada uma associação de lesados do Banif que irá determinar as formas de luta futuras. Nós vamos ver que os sinistras são coordenados. Rente e par.